Um pouquinho aí da viagem do tram de Praga para vocês. A gente está indo lá para o outro lado do rio, subir o Petrim, que é um monte onde tem uma torre, a torre do Petrim, que dá para ver a cidade toda. A moça deu tchau aí para a câmera, sei lá que ela fecha. Olha a vista agora, olha a vista. Lá é a Ponte Karlov, Ponte Carlos, Charles Bridge. Um dos pontos turísticos mais famosos aqui de praia. Agora a gente cruzou o rio, estamos quase já chegando no Petrim Hill. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado aí do tram de Praga. E aí